Boa tarde, bem-vindo ao meu canal Turismo em Brasil. Gostaríamos de convidá-los a subscrever esse canal. Hoje continuaremos a leitura do livro Conquistando o Comprometimento, Como Construir e Manter uma Força de Trabalho Competitiva, de Gary Dessner. Se gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative as notificações no sininho, siga-me no Twitter, Facebook e Instagram. Lembre-se sempre, se for comprar por internet, utilize o link na descrição, Shopee e Amazon. Suporte o canal, importante para permanecer com o canal online. A abrangência, o formulário de entrevista autorizada, utilizada por todos os três entrevistadores, padroniza o processo, separando os processos de entrevista da maioria das empresas. O formulário contém aproximadamente quatro perguntas, uma em cada uma das quatro perguntas, relativa a cada uma das habilidades básicas, sobre avaliação, planejamento e organização, julgamento e assim por diante. Uma pergunta da entrevista pode ser, fale-me sobre uma decisão importante que você tenha tomado recentemente. Há espaço na página para o entrevistador resumir a situação descrita pelo candidato, que o candidato alegou ter feito em resposta à situação, como ele fez o resultado. O entrevistador, então, avalia as habilidades do candidato, conforme demonstrado pela resposta, por exemplo. Colher informações adequadas antes de chegar a decisões. Basear suas decisões em informações relevantes, raciocínio lógico e assim por diante. Além de abrangente, o processo de contratação da Penny, como os da Toyota e da Saturn, também é baseado em valor. Essa empresa, você deve lembrar-se, cuja primeira loja foi chamada Golden Rule, regra de ouro, e que ainda anota a ideia da Penny. Servir ao público ao máximo que pudermos, para sua inteira satisfação. Esperar pelo serviço que prestamos, uma remuneração justa, e não todo lucro que os negócios comportam. Para fazer tudo em nosso poder, para dar o dinheiro do cliente ao máximo de valor, qualidade de sua situação, testar toda a nossa política e método, e agir de acordo com o seguinte princípio. Isso se enquadra com o que é correto e justo. Tendo em vista mais valores, que tipo de pessoas você acha que a Penny deseja contratar? Além daquelas com habilidades essenciais, tais como o critério, iniciativa e liderança. Eis uma amostragem do que buscam alguns gerentes com quem ele conversei. Cidadãos bons e sensatos, notas excelentes, desde que não sejam magna com laude. Tipos generalistas, não quantificativos. Um tipo Penny de indivíduo, alguém que goste de pessoas, que tenha boas habilidades interpessoais. Esteja disposto a tomar direção. Não estamos em busca de políticos independentes. Um time de julgadores que dão duro, milhares, honestos e justos. Uma porção de pessoas como nossos clientes, pessoas boas e comuns. Pessoas que vêm em busca de um emprego em que podem ficar por algum tempo. Todas as pessoas da Penny são simpáticas, têm coração. Você se relacionaria com elas? Alguém que seja disposto a arregaçar as mangas, têm um grande comprometimento no trabalho com pessoas. Em resumo, os funcionários da Penny dão duro no trabalho para encontrar candidatos que se adequarão. Candidatos cuis valores sejam compatíveis com os da empresa. O processo de contratação da Penny, como na Saturn e na Toyota, destina-se a dar aos candidatos ideias realistas sobre o emprego da Penny. Por exemplo, na que o emprego exigirá uma ou duas noites por semana, talvez 50 horas por semana, de trabalho e pagamento. Neste nível inicial, não será mais do que cerca de 20 mil a 25 mil dólares por ano. Do mesmo modo, conforme dissemos um funcionário do departamento pessoal, quando recrutamos, dizemos às pessoas o que buscamos. A pergunta principal que queremos que essas pessoas façam é, eu gosto disso. Segundo o gerente da loja, fazemos uma porção de entrevistas porque desejamos a colaboração de nossos gerentes, é lógico. Contudo, também desejamos que o candidato compreenda que trata realmente de um emprego. Portanto, encorajamos os gerentes a dizerem aos candidatos que o emprego exige de forma tão honesta e franca quanto possível. A melhor e a mais brilhante, a história da Goldman Sachs. Nesse mundo turbulento de investimentos bancários, a Goldman Sachs se sobressai. Eles destacam-se como os maiores negociantes da Wall Street, no que respeita o volume em dólares de transações concluídas em 1990. 50 bilhões de dólares. Eles sobressaem com o maior banco de investimento privado da Wall Street. Eles destacam-se por seu recorde de lucros pré-tributação de 600 milhões de dólares, ou aproximadamente 5 milhões por sócio. E muitos acreditam que eles destacam-se por seu orgulho na qualidade profissional do seu trabalho, seu princípio. Os interesses de nossos clientes vêm em primeiro lugar. Talvez você se lembre de vários outros dos princípios comerciais da empresa. Nossos bens são pessoas, capital e reputação. Temos muito orgulho da qualidade profissional de nosso trabalho. Enfatizamos a criatividade e imaginação em tudo o que fazemos. Enfatizamos o trabalho em equipe em tudo o que nós fazemos. A dedicação de nossos funcionários para com a empresa e a convicção com que se dedicam seus empregos são maiores que o encontro na maioria das organizações. Quebrar a confiança ou usar informações confidenciais inadequadas ou descuidadamente seria impensável. Oferecemos a nossos funcionários a oportunidade de um progresso com mais rapidez do que é possível na maioria dos outros locais. Integridade e honestidade são o âmago do nosso negócio. Ter de vista tais valores, não é de surpreender que encontraremos também esse outro. Reforçamos-nos, além do moral normal, para identificar e recrutar a pessoa que melhor se adapte a cada função. Embora nossa atividade seja medida em bilhões de dólares, selecionamos nosso pessoal um a um. Em uma empresa de serviço sabemos que sem as melhores pessoas não podemos ser a melhor empresa. A Goldman Sachs procura a nota profissional e não apenas a que se refere à inteligência ou habilidades financeiras. Eles buscam os valores, tais como comprometimento com a excelência, conforme evidenciado pelo padrão do êxito no background do candidato. Assim como honestidade, integridade e uma preferência para o trabalho como membro de uma equipe. Consequentemente, conforme disse o Jeffrey Sanderson, vice-presidente e diretor do Departamento de Emprego e Relações com o funcionário da empresa. Como é de praxe, em todas as nossas atividades e recursos humanos, assumimos muito a sério a responsabilidade de selecionar novas contratações. Todo ano a empresa nomeia capitães de equipe. Um compromisso considerado uma honra para ajudar-nos a formar um relacionamento positivo em cada escola em que recrutamos. As vistas ao campus acontam... Um compromisso, 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 um